Neste caso concreto, a Ordem dos Médicos faz um papel relevante para a sociedade portuguesa. E, contrariamente àquilo que, muitas vezes, alguns políticos e até, enfim, alguns deputados dizem, a Ordem dos Médicos, concretamente, não tem nenhuma barreira no acesso à profissão, se não, vejamos. A Ordem dos Médicos não tem nada a ver com números clausos. Ou seja, é falso que a Ordem dos Médicos condicione números clausos. A Ordem não tem nada a ver com números clausos. Isto é uma invenção, é uma notícia falsa que as pessoas tentam introduzir na comunicação social. Segundo aspecto, relativamente aos médicos estrangeiros, e isto interessa particularmente à Helena, até porque fez-me uma entrevista em que os médicos brasileiros ficaram muito aborrecidos, é assim, a Ordem não tem nenhuma barreira à entrada dos médicos brasileiros ou dos médicos nos Leandos, em Portugal. Eu sou bastonário desde 2017. Eu, quando cheguei a bastonário, o número de vagas abertas para a especialidade eram cerca de 1.550. O mapa de vagas, o último mapa de vagas que ainda não é público, já tem neste momento mais de 2.020 vagas. Ou seja, o número de capacidades formativas nas especialidades, graças a um trabalho conjunto feito pelo Conselho Nacional da Ordem e pelos vários colégios da especialidade, maximizou ao máximo todas as capacidades formativas. E conseguimos aumentar de forma muito significativa as capacidades formativas. Portanto, Helena, estas coisas que se dizem para aí, sem falar naquilo que são os números reais, estes números que eu estou a dizer são radiais, podem ser todos verificados, cada uma destas coisas.